Bem-vindo, peixes! Obrigado por ouvir sua leitura de 14 de abril de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se no canal, para não perder nada. Seu ego pode não se sentir super forte esta manhã, querido peixes, pois a lua de aquário forma uma conexão desequilibrada com Marte. Embora não haja problema em passar despercebido se você não estiver operando da melhor maneira possível, será importante que você direcione seu foco para o pensamento positivo e atividades que inflamam sua alma. Você começará a se sentir lúcido quando Saturno se alinhar com Vênus e os nodos do destino esta tarde. Ainda assim, você pode precisar mostrar a si mesmo algum TLC extra enquanto se inclina para sua espiritualidade. Planeje abraçar o luxo esta noite, quando Luna e Kiron unir em forças. Alguém querido ao seu coração está enfrentando algumas dificuldades e você terá que ouvir com simpatia hoje. As chances são grandes de você acabar se sentindo impaciente e frustrado com os problemas dessa pessoa, mas é fundamental que você dê seu apoio sem críticas. Pode influenciar uma amizade muito importante ou até mesmo uma parceria em sua vida. A socialização pode levar a algo muito mais do que apenas um tempo para conversar hoje. A Lua está fazendo sua visita mensal a Aquário e sua 12ª casa de grupos sociais e comunicações globais, ajudando você a entrar em contato com qualquer pessoa com quem você pode ter perdido contato recentemente. Este tema é amplificado quando a Lua forma um trígono com o rebelde Urano em Touro e sua 3ª casa da comunidade e comunicações locais, trazendo um pouco de choque elétrico em seu caminho. O mais sensato a fazer seria manter os olhos e os ouvidos bem abertos, porque você não vai querer perder isso, seja o que for, quando chegar. Se algum convite aparecer, certifique-se de dizer sim e veja aonde eles o levarão. Este não é o dia para manter a cabeça na areia, com certeza. Você está perfeitamente posicionado para assumir o papel de diretor de entretenimento sob a influência vibrante do trígono Lua-Mercúrio de hoje. Abrace seus talentos naturais e se encarregue de planejar uma reunião para seus entes queridos, seja um bate-papo por vídeo informal ou um evento mais elaborado. Não hesite em sugerir alguns iniciadores de conversa divertidos para envolver e conectar todos. À medida que as interações fluem, saboreie o calor e a alegria que vem a unir as pessoas. A quadratura Vênus Saturno de hoje o encoraja a desacelerar e se centrar, querido peixes. Ao fazer isso, você pode ver o que precisa ser editado antes de avançar. Você precisará abandonar o negativo para abraçar o positivo, mas primeiro, enfrentar as falhas parece necessário com os trânsitos atuais. Na primeira metade do dia, você pode ser particularmente sensível a como os outros o recebem ou a qualquer situação que o deixe vulnerável à rejeição. O amor é complicado, especialmente porque você precisa de um pouco de autocuidado. Momento ruim ou reservas podem interferir temporariamente no fluxo natural das coisas. Tente olhar para dentro e não para os outros em busca de felicidade. Os limites desaparecem ou se recuperam conforme o dia avança e sua perspectiva muda. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Como você navega em seu equilíbrio entre vida profissional e pessoal, peixes? Pode haver alguns problemas para estabelecer a si mesmo e suas necessidades com sua programação, visto que Vênus em gêmeos fará quadratura com Netuno em seu signo. Mas você pode não saber como se afirmar para conseguir o cronograma de que precisa. Embora isso possa ser inicialmente estressante, você pode ter certeza de que a conversa sobre suas prioridades ocorrerá conforme o planejado, pois Netuno também fará assistiu com o Nodo Norte em Touro. Seja aberto e honesto sobre o que deseja, pois o destino está do seu lado com o equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Há muita coisa acontecendo hoje, peixes, por isso é importante fazer pausas regulares e não se deixar levar pelo turbilhão da atividade. Você pode ter um plano que pretendia seguir, apenas para ser distraído por outro. Tente resistir ao impulso de alternar entre diferentes ideias e conceitos agora mesmo. Quanto mais você escolher se concentrar, mais você fará. Uma oportunidade financeira pode se apresentar em breve e isso é algo que exigirá uma consideração cuidadosa. Certifique-se de fazer todas as suas pesquisas e entrar em contato com aqueles em quem você confia cuja opinião você valoriza, peixes. Números da sorte. Seus números da sorte para 14 de abril são 1, 23, 36, 39, 28, 47. Amor diário. Estradas rochosas estão à frente hoje, peixes. Isso ocorre porque a doce Vênus, nosso benéfico menor e o planeta da deusa da beleza e do amor, está brilhando no céu e cruzará espadas com o poderoso Saturno, o planeta do grande treinador que está em sua primeira casa solar de identidade e signo do zodíaco. Atenção estará em cada esquina, especialmente no que diz respeito às pressões de sua vida doméstica e ao preço que está cobrando de seu relacionamento. Você pode decidir que se sente sozinho contra o mundo e não tem nenhum apoio emocional. Fale sobre isso com um amante com calma. A lua está em aquário e na sua décima segunda casa, mas também está em quadratura com Júpiter na sua segunda casa. Isso está te lembrando que para que a amizade seja o alicerce ou pelo menos um dos alicerces de sua parceria romântica, é necessário que você e seu parceiro tenham valores comuns. Isso geralmente é algo que a maioria das pessoas tende a superar. Eles conhecem alguém, se apaixonam e mergulham no relacionamento com eles. Essas ligações geralmente não duram muito, pois muitas vezes o que acaba acontecendo é que os envolvidos acabam descobrindo que não necessariamente valorizam as mesmas coisas, dificultando a continuidade de uma vida com eles. Portanto, certifique-se de que, assim como você não seria amigo de alguém se o que eles valorizam em sua vida não estivesse alinhado com o que você faz, você faria a mesma coisa com um parceiro romântico. No trabalho. Você se encontra correndo de pilar em poste hoje com poucos resultados frutíferos. Não desanime. É apenas um dia estranho quando as coisas não acontecem do jeito que você deseja. As incidências de hoje irão motivá-lo a planejar seu trabalho com antecedência e realizar as amarrações necessárias antes de entrar em campo. Não compre nenhum novo cartão de crédito. Qual é a sua relação com aqueles com quem você trabalha? Você tem facilidade para trabalhar em grupo. Existe um senso de comunidade em seu local de trabalho, onde você sente que aqueles com quem trabalha estão se esforçando para alcançar as mesmas visões e objetivos. Todas essas são boas perguntas para meditar hoje, pois a lua está em aquário e na sua décima segunda casa. É tão gratificante quando você tem a capacidade de trazer sua voz criativa para os grupos dos quais faz parte e permitir que outros façam o mesmo. Se você sente que é mais um solitário que tenta fazer tudo sozinho, pratique o desenvolvimento do conforto e da habilidade de trabalhar ao lado de outras pessoas. Realmente, é preciso uma vila. É muito mais provável que você tenha sucesso e chegue onde deseja se tiver uma equipe apoiando e apoiando-o ao longo do caminho. Saúde. Você pode sofrer de problemas relacionados à indigestão hoje, mas precisa perceber que o verdadeiro problema não está no seu sistema digestivo, mas na ansiedade e na tensão que estão se expressando por meio desses problemas de saúde. Portanto, você se beneficiará mais se adotar exercícios mentais e técnicas de liberação do estresse, em vez de mudar seu padrão alimentar. Exercícios respiratórios podem ser de ajuda especial. Este é um ótimo dia para olhar para o futuro, peixes, pois você se sente mais esperançoso sobre o que ele pode trazer. Não se esquive da manifestação, porque sua capacidade de atrair as coisas que deseja na vida é amplificada. Concentre seu coração e sua mente no que você deseja criar nesta vida hoje. Citrino é uma pedra que auxilia a manifestação e atrai abundância. Segure o citrino com a mão esquerda enquanto se concentra no que deseja manifestar para ajudá-lo a se tornar realidade. Os corações de alcachofra marinados contêm fibras, vitamina K1 e folato, e são deliciosos em saladas. Faça uma salada de couve com corações de alcachofra, frango grelhado e seu molho favorito hoje, peixes. Família e amigos. Você pode formar novas alianças hoje. Espero que seja sério e vá longe. Você será amado por alguém especial e também o amará de volta. No entanto, certos problemas podem surgir devido à interferência familiar e outras circunstâncias invisíveis esperando para testar a durabilidade de seu relacionamento. Há muita coisa acontecendo hoje, peixes, e eu não ficaria nem um pouco surpreso se você acabasse interagindo com muitas pessoas incomuns e potencialmente interessantes. No entanto, pelo que estou vendo nas estrelas acima, essa energia será principalmente platônica, portanto, lembre-se disso à medida que avança. A Lua está em Aquário e sua 12ª casa de grupos sociais e comunicações globais, então seu foco está voltado para fora. Ao longo do dia, a Lua formará um ângulo harmonioso com o revolucionário Urano, atualmente em uma extensa turnê por touro e sua terceira casa da comunidade e do pensamento local. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários, no Zodíaca Traction sempre os lemos e até amanhã, tenha um bom dia!